Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Salve Maria, Salve Maria, Olá, bom dia para todos vocês que estão aqui presentes na casa de Nossa Senhora, aqui em Aparecida no Santuário, seja muito bem-vindo, esta é a sua casa, você que veio com sua Romaria, temos aqui a presença da Romaria de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, sejam bem-vindos, outras Romarias também organizadas, famílias que vieram por estes dias à Aparecida. Bem-vindo você que está aí agora, onde quer que esteja, na sua casa, indo para o trabalho, enfim, preparando-se para a jornada deste dia, através da TV Aparecida, do aplicativo Aparecida, muitas maneiras temos para termos o contato com a Palavra de Deus, para escutarmos o que o Senhor tem a nos falar, e aqui estamos todos nós, com este objetivo, com este propósito, é isto que desejamos, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, no início deste dia, nesta quinta-feira, dia 22 de setembro, hoje, quando nós damos início à primavera, um motivo a mais para louvarmos a Deus, o Senhor sempre presente em nossa vida, sempre manifestando o seu amor, a sua beleza, e também estamos aqui reunidos para escutar a Palavra de Deus, que nos revela a presença de Cristo, que nos leva justamente a encontrar este Cristo, razão da nossa vida, é a Ele que precisamos cada vez mais buscar conhecer, é a Ele que devemos cada vez mais procurar tornarmos-nos semelhantes, colocamos diante do altar todas as intenções, cada um de nós, nesta manhã, tem os seus pedidos, os seus agradecimentos, você que veio de longe, que fez esta peregrinação, veio aparecida com o propósito de rezar, de agradecer, de trazer suas necessidades e as necessidades de suas famílias e de seus amigos. Aqui diante do altar estão os pedidos também dos membros da família dos devotos, todos aqueles que fazem parte desta grande família que reza, que trabalha pela construção do reino para que a Palavra de Deus chegue a muitos corações. Estamos aqui unidos em oração, rezando também por você. E vamos dar início a esta nossa Santa Missa, fiquemos em pé com o nosso canto, iniciemos esta celebração. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido, e na flonte assinalados, com o nome do Senhor, que caminhar ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor nos chama a perseverar no seu amor, na sua bondade. Ele nos convoca para sermos também um sinal deste amor e desta bondade no mundo. Vamos neste momento pedir perdão, porque tantas vezes não buscamos a Cristo, caminho, verdade e vida. Ainda não o fizemos a referência fundamental de nossos projetos, de nossas buscas. Reconhecendo nossas fraquezas humanas, vamos juntos neste momento pedir perdão. Piedade, piedade, piedade. Que sois a verdade que ilumina os povos, piedade. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, 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 piedade de nós, Senhor. Senhor, que sois a vida que renova o mundo. Piedade, 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 piedade de nós, Senhor. Piedade, 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 piedade de nós, Senhor. Deus, fonte de amor e de bondade Tenha compaixão de nós Perdoe nosso pecado E nos conduz um dia à vida eterna Amém Oremos Ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana Pelo mistério pascal de vosso Filho Concedei que proclamando a morte e a ressurreição de Cristo Confiantes nos sinais do sacramento Possamos colher cada vez mais Os frutos da salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Podemos permanecer sentados Vamos escutar a palavra de Deus Leitura do livro do Eclesiastes Vaidade das vaidades Diz o Eclesiastes Vaidade das vaidades Tudo é vaidade Que proveito tira o homem de todo o trabalho Com o qual se fadiga debaixo do sol Uma geração passa Outra lhe sucede Enquanto a terra permanece sempre a mesma O sol se levanta O sol se deita Apressando-se para voltar ao seu lugar Donde novamente torna a levantar-se Dirigindo-se para o sul E voltando para o norte Ora para cá Ora para lá Vai soprando o vento Para retornar novamente O seu curso Todos os rios correm para o mar E contudo o mar não transborda Volta ao lugar de onde saíram Para tornarem a correr Tudo é penoso Difícil para o homem explicar A vista não se cansa de ver Nem o ouvido se farta de ouvir O que foi será O que aconteceu acontecerá Não há nada de novo debaixo do sol Uma coisa da qual se diz Eis aqui algo novo Também já existiu Nos séculos que nos precederam Não há memória do que aconteceu no passado Nem também haverá lembrança Do que acontecer entre aqueles que viverão depois Palavra do Senhor Graças a Deus Ó Senhor Vós foste sem Um refúgio para nós Ó Senhor Vós foste sem Um refúgio para nós Vós fazeis Voltar ao pó Todo mortal Quando dizeis Voltai ao pó Filho de Adão Pois mil anos Para vós São como ontem Qual vigília De uma noite Que passou Ó Senhor Vós foste sem O refúgio para nós Eles passam Como o sono Como o sono da manhã São iguais a erva verde Pelos campos De manhã Ela floresce Vissejante Mas a tarde É cortado E logo seca Ó Senhor Vós foste sem O refúgio para nós Ensinai-nos Ensinai-nos a contar De manhã Com o vosso amor Exultaremos de alegria Todo dia Que a bondade Do Senhor E nosso Deus Repouse Sobre nós E nos conduza Tornai fecundo Ó Senhor Nosso trabalho Ó Senhor Vós foste sem O refúgio para nós Aleluia 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 Sou o caminho A verdade A verdade E a vida Ninguém Ninguém Vem ao Pai Ninguém Vem ao Pai Se não por mim Aleluia 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 O Senhor O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo E ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos Outros diziam que Elias tinha aparecido Outros ainda que algum dos antigos profetas tinha ressuscitado Então Herodes disse Eu mandei degolar João Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? Renovo minha saudação a cada um de vocês que estão aqui presentes no santuário Sejam muito bem-vindos Vocês que vieram com a sua Romaria Vocês que vieram com suas famílias Aqui para a casa de Nossa Senhora Esta é a nossa casa E é muito bom estar onde a mãe está Aqui estamos todos na presença de Nossa Senhora E bem-vindo você também Aí rezando conosco neste momento Através da TV Aparecida Ou do aplicativo Aparecida As maneiras que temos De todos os dias Começar bem o nosso dia A nossa jornada Rezando Escutando a palavra de Deus Deixando que o Senhor nos alcance Com o seu amor Com a sua luz Estamos juntos também Unidos a toda a igreja Rezando Por todos os cristãos Por toda a humanidade Por todos os que também neste mundo Caminham em meio às suas pelejas Às suas fadigas Meus irmãos e irmãs Estamos vivendo o mês da Bíblia Como sabemos O mês de setembro A palavra de Deus Que precisa sempre guiar nossos caminhos Que precisa ser sempre acolhida Nós que desejamos sempre guardar e viver esta palavra A palavra de Deus Precisa ser sobretudo Encarnada Assumida Não pode ser apenas Um livro Como qualquer outro Mas precisa ser antes Aquele que É a referência fundamental Para as nossas vidas E a palavra de Deus É marcada por muita sabedoria Ali A sabedoria de Deus É com certeza Algo que Se destaca bastante E que Nos leva justamente A descobrir Os caminhos de Deus Para nós Logo Na primeira leitura de hoje Uma das passagens Muito conhecidas Do Antigo Testamento Livro do Eclesiastes Que começa Questionando Sobre o sentido da vida E é positivo Termos este questionamento Às vezes nós Podemos achar Nossa, mas para que ficar questionando? Às vezes nós precisamos nos perguntar Sobre o sentido da vida Para a gente Justamente saber viver bem Quando a gente Quando a gente Não faz este questionamento Isto é Quando a gente Não se põe A esta pergunta Nós Corremos o risco De não vivermos Com qualidade De não nos Dedicarmos Como deveríamos A esta jornada A nossa vida Por isso O livro do Eclesiastes Começa dizendo Vaidade das vaidades Tudo É vaidade A consciência Das coisas Desta vida A consciência De que Vivemos Num mundo Muito Frágil Marcado pela Nossa fragilidade A consciência Da nossa Fragilidade Humana Nós precisamos Ter esta Consciência De que Não somos Eternos Neste mundo Que tudo aqui Passa Como todas as Coisas E que Muito rápida É a duração Da nossa vida Neste mundo Então esta Questão Que é colocada Pelo Eclesiastes Esta Esta constatação Da vida Da vida Que é Muito passageira Da vaidade Da nossa Realidade Humana Nos ajuda Também a perceber Aquilo que é Fundamental As coisas Que são Essenciais Que precisam Ser O critério Das nossas Buscas Que precisam Ser ali O fundamento Do que nós Buscamos Neste mundo Então por isso Nós víamos Na mesma Primeira leitura Aquela constatação De que As coisas Deste mundo Elas Seguem Um ciclo Próprio Seguem Um caminho Próprio E muitas Vezes A gente pode Até Se mostrar Um pouco Decepcionado Com o que Vemos Com as realidades Com o que Vai se sucedendo Neste mundo Às vezes A história Que vai se repetindo Acontecimentos Que parecem Dizer A respeito Do passado A memória Que muitas Vezes Nos falta A memória Que tantas Vezes Não aprendemos Ali A conservar Quanto Não poderíamos Aprender Com o passado Com a história Dos nossos Antepassados Com a história Daqueles que vieram Antes de nós E ainda assim O ser humano Muitas vezes Parece não Conseguir Aprender Com estas Realidades Também este Questionamento Está ali presente E nós Precisamos Também Muitas vezes Nos lembrar Com esta memória Que nos ensina Que nos ajuda A superar Certas Circunstâncias Certas Realidades Que não fazem Bem para nós Para ninguém Tanto na nossa Vida pessoal Experiências Pessoais Como também Experiências Coletivas Tantas vezes Nos esquecemos Destas Experiências E o livro Do Eclesiastes Diz que tudo É vaidade Mas nós Sabemos que Depois No Novo Testamento Aprenderemos Que a única Coisa que Resiste A única Coisa que Prevalece A única Coisa Que Suporta Tudo É justamente A caridade O amor Então nós Descobriremos Com Jesus Que todas As coisas São vaidade Mas O amor Resiste A caridade Vence E por isso Nós precisamos Cada vez mais Buscar Isto Que é justamente O que irá Perseverar O que irá Vencer Todas as tribulações A caridade Jesus Jesus No evangelho Como nós Vimos Era ali Lembrado Pelas Pessoas Mas não Da maneira Como ele Deveria ser Lembrado Alguns Estavam Confundindo Jesus Com Outros Que já Tinham Vindo Não Entendiam A novidade Que Jesus Representava Estavam Ainda Presos Ao passado Olha aí Aquela constatação Do livro Do Eclesiastes Da falta De memória As pessoas Achavam Que Jesus Era Um mero Uma mera Repetição Do que já havia Acontecido Quando na verdade Ele era A grande novidade De Deus Para o mundo Ele iria Mudar Para sempre A história Da humanidade Por isso Herodes Estava ali Em dúvida A respeito De Jesus Pensando Que ele fosse João Batista A quem ele tinha Exterminado João Batista Profeta Que anunciando A palavra De Deus Sofre Por causa Disto É violentamente Morto É justamente O profeta Que perde A sua vida Por causa Da palavra De Deus E Herodes Tem lá Como nós Vimos No final Do evangelho O desejo De ver Jesus Ele quer Ver Jesus Mas não Para poder Aprender com ele Não para poder Assumir A sua proposta Mas Apenas Como uma curiosidade Apenas Com o desejo De ver As coisas Extraordinárias Que ele fazia E nisto Está um grande erro Muitas vezes Porque nós Porque nós Que desejamos Estar com o Senhor Precisamos Buscá-lo Com o intuito De nos tornarmos Semelhantes A ele De nos Identificarmos Cada vez mais Com ele Herodes Não queria isto Queria apenas Uma distração Queria apenas Um momento De De vivência De experiência Passageira E Jesus Não vem Para oferecer O que é passageiro Ele não vem Para trazer Aquilo que O Eclesiastes Havia constatado Jesus Não vem Para oferecernos Nenhuma vaidade Ele vem Justamente Para apresentar Nos aquilo Que Permanece Aquilo que é novo O amor A caridade Enfim Aquilo que Resiste a todas As coisas Queridos irmãos E irmãs Que possamos Aqui hoje Participando Desta missa Em toda Nossa vida Procurarmos O Senhor De coração Para Nos tornarmos Semelhante A ele Que seja A nossa Participação Na santa missa Que seja Nossa vida De oração Diária Ocasiões Para Conhecermos E amarmos Cada vez mais O Senhor E assim Nos identificarmos Cada vez mais Com o que ele propõe Com o que ele anuncia O amor O amor Como sentido Da vida Que nossa Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Nos ajude Aqui No seu Santuário A crescer Cada vez mais No amor Na caridade Rogai por nós Santa Mãe De Deus Para que sejamos Dignos As promessas De Cristo Convido-os Neste momento A permanecer De pé Para apresentarmos Nossas preces Ó Deus De bondade Fazei Repousar Sobre nós Vosso amor Incomparável Somos Vosso povo E precisamos De vosso Auxílio divino Ouvir-nos A cada prece Vamos responder Guardai-nos Senhor Em vosso amor Guardai-nos Senhor Em vosso amor Aceitai Nossos desejos Sinceros E fazei-nos Viver Na verdadeira Comunhão De irmãos Guardai-nos Senhor Em vosso amor Olhai Com bondade Para vossos Filhos e filhas Que estão Sofrendo E confortai-os Em vossa Misericórdia Guardai-nos Senhor Em vosso amor Fortalecei Nossas comunidades Na vivência De vossa palavra Na prática Do bem E no acolhimento Fraterno Guardai-nos Senhor Em vosso amor Ó Pai Fortalecei Nossa fé E nossa esperança Em vossa misericórdia E em vosso filho Que convosco Vive e reina Para sempre Amém Podemos ficar sentados Vamos agora realizar Nosso ofertório O ofertório Que é a expressão Da caridade Do amor Daquilo que nos move O amor Nos leva a ofertar Você que está aqui no santuário Pode realizar sua oferta Colocando-a nestes cofres próximos Mas também Fazendo parte da família dos devotos Você estará ajudando Para que a palavra de Deus Alcance tantos corações Em tantos lugares Vamos juntos Ofertar Vamos juntos Levar a palavra de Deus Aos corações Cantemos Maravilha Senhor Estar aqui Sentir-se Igreja Reunida Celebrar Apresentamos Os frutos Do caminho No pão e vinho O férias deste altar Bendito sejais Por todos os bons Bendito sejais Pelo vinho e pelo pão Bendito 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 seja Deus Para sempre Bendito 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 seja Deus Para sempre Bendito 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 seja Deus para sempre Orai irmãos e irmãs Para que tudo o que a Deus ofertamos Para que todo o nosso ser seja acolhido Por nosso Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Celebrando o memorial de nossa salvação Nós vos imploramos ó Deus de misericórdia Que este sacramento do vosso amor Seja para nós sinal de unidade E vínculo de caridade Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças Bem dizer-vos Senhor, Pai Santo, Deus Eterno Cheio de misericórdia e de paz Vosso Filho obediente até a morte na cruz Nos precedeu no caminho de volta para vós Que sois o fim último De toda a esperança humana Na eucaristia, testamento de seu amor Ele se fez comida e bebida espirituais Que nos sustentam na caminhada para a Páscoa Eterna Com esta garantia da ressurreição final Esperamos participar do banquete de vosso reino Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos Nós os louvamos dizendo A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo Céu e a Terra proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo E o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai, nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor A nossa oferta E nós o suplicamos Que participando Do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E com todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança Da ressurreição Os falecidos De nossas famílias Todos os que partiram Desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai Dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos Tende piedade De todos nós Dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José Seu Esposo Santos Apóstolos E todos os que Neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos o convívio Dos eleitos Assim viver Todos os dias Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra Toda glória Agora E para sempre Amém 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 Fé Rezemos Como o Senhor Nos ensinou Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Dai-nos hoje A vossa paz Ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado Protegidos De todos os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos A vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou Minha paz Não olheis Nossos pecados Mas a fé Que anima Vossa igreja Dá-lhe segundo Vosso desejo A paz A unidade Vós que sois Deus Com o Pai A paz Eis o Senhor Razão da nossa vida O amor O Cordeiro de Deus Que tira O pecado do mundo Senhor Eu não sou digno De quem crees Em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Corpo O sangue Do Senhor Nos guarde Para a vida eterna Amém Feliz o homem Que ama o Senhor E segue Seus mandamentos O seu coração É repleto De amor Deus mesmo É seu alimento Feliz o homem Que ama o Senhor E segue Seus mandamentos Seu coração É repleto De amor Deus mesmo É seu alimento Feliz o homem Feliz o que anda Na lei do Senhor E segue os caminhos Que Deus lhe indicou Terá recompensa No reino dos céus Porque Muito amor Feliz o homem Que ama o Senhor E segue Seus mandamentos O seu coração O seu coração É repleto De amor Deus mesmo É seu alimento Feliz quem se alegra Em servir o irmão Segundo os preceitos Que Deus lhe ensinou Será maravilha De Deus o Senhor Porque É muito amor Feliz o homem Feliz o homem Que ama o Senhor E segue Seus mandamentos Seu coração É repleto De amor Deus mesmo É seu alimento Eu sou o pão vivo Eu sou o pão vivo Que desci do céu Diz o Senhor Quem comer deste pão Viverá eternamente Graças e louvores Sejam dados A cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo O sacramento Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oremos Santificai-nos Ó Deus Pela comunhão A vossa mesa Para que o corpo E o sangue De Cristo Unam todos os irmãos E irmãs Por Cristo Nosso Senhor Amém Como de costume Nós agora Temos o nosso Momento devocional Recorrendo A intercessão De São José Estamos nesta capela Dentro do Santuário Nacional Dedicada a São José E queremos recorrer Ao seu auxílio Ao seu amparo Inspirando-nos No seu exemplo Na sua fidelidade A Deus Cantemos Vim de alegres Cantemos A Deus Demos louvor A um Pai Exaltemos Sempre com mais Erga sua mão São José A vós Nosso amor Sete Nosso Bom Protetor Aumentai Nosso Fervor Rezemos Rezemos a São José Apresentando-lhe Nossas necessidades Para que ele interceda por nós Junto de Jesus Muitas intenções Muitos pedidos E agradecimentos Colocados aqui Ao lado da imagem De São José Tantos outros Enviados Pelos que estão em casa Através do telefone E nós hoje Também colocamos Nossas próprias Intenções Rezamos Pelas pessoas Enfermas Rezamos Pelos que hoje Celebram O dom da vida Os aniversariantes Que talvez Estejam aqui Entre nós Rezamos Por todas As famílias Para que permaneçam Unidas Sobretudo Nas adversidades São José Membro da Sagrada Família E padroeiro Da igreja Avisado por Deus Ainda de noite Deixastes Tudo em vossa Pátria E fugistes Para o Egito Afim de salvar A vida De Jesus Menino Ameaçado De morte Dai-nos participar Deste vosso amor E cuidado E cuidado pela vida Principalmente Quando ameaçada E com vossa esposa Nossa Senhora Ensinai-nos A fazer de Jesus O centro E o coração De cada uma De nossas famílias E comunidades Assim seja Amém Cantemos São José A voz Nosso amor Sede Nosso Bom Protetor Aumentai O nosso Fervor E lembremos A mensagem Do anjo Para José Encorajando Animando O seu caminho De fidelidade A Deus Disse Disse-lhe o anjo José Não tenhas medo De receber Maria Como tua esposa Porque ela Concebeu Pela ação Do Espírito Santo Ela dará a luz Um filho E tu lhe darás O nome de Jesus Pois ele vai Salvar O seu povo Dos seus pecados Rogai por nós Glorioso São José Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo E vamos neste momento Recorrer A intercessão De Nossa Senhora Estamos nos aproximando Da novena Preparatória Para a festa De Nossa Senhora Aparecida E a medida Em que vamos Ficando próximos No início Da novena O nosso coração Vai também Se alegrando Se preparando Para este momento De tantas graças E bênçãos Vamos Apresentar A Nossa Senhora A Nossa Vida Cantando Oh Minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Simpeiramente Todo a voz E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que A voz pertença Incomparável 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 Mãe Guardai-me Defendei-me Como filho Consagrado Vosso Amém Como filho Consagrado Vosso Amém Rogai por nós Santa Mãe De Deus Para que sejamos dignos As promessas de Cristo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que pela intercessão De Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Que pela intercessão Do glorioso São José Venham sobre vós Sobre as vossas famílias Sobre o vosso dia A proteção A saúde A paz A benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Caminhemos em paz Que o Senhor Sempre nos acompanhe Graças a Deus Saudemos Nossa Mãe Querida Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Viva Nossa Mãe Padroeira Viva 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 Bom dia a todos vocês Bom dia a você Que rezou conosco Continue aí acompanhando A programação da TV Aparecida Até logo Com Maria Caminha juntos Para construir Uma igreja missionária Com Maria Caminha juntos Para construir Uma igreja missionária Uma igreja missionária